Me apaixonei pela menina que usa salto e tem olho azul Amiga dela é uma gracinha, me deu mole, tá afim de A morena me puxou e agora? É só que a loeira tá me olhando a horas Eu nem sei mais o que vou fazer Mas essa noite, a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero, eu quero Mas essa noite, a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero, quero você Me apaixonei pela menina que usa salto e tem olho azul Amiga dela é uma gracinha, me deu mole e tá afim de A morena me puxou e agora? Só que a loira tá me olhando a hora Já nem sei mais o que vou fazer Mas essa noite a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero e quero você Mas essa noite a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero, quero você Mas essa noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, quero, eu quero, quero ver Mas essa noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, quero, eu quero e quero ver Mas essa noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, quero, eu quero, quero você Eu vou pagar pra ver 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 Eu vou pagar pra ver